A Série A está cada vez mais disputada e os grandes clubes do Brasil mantêm o pensamento positivo, esperando ansiosamente pela rodada de quarta-feira. A dupla mineira só pensa em vencer. O Cruzeiro vai visitar a Ponte Preta no Moisés Lucarelli a partir das 7h30 da noite. E caso os três pontos não cheguem, eles podem entrar na zona da degola. O Galo recebe o Furacão no Horto às 9h da noite e necessita de um bom resultado para continuar a perseguição ao Corinthians. Já o Timão duela com o Fluminense em sua arena às 10h da noite e a torcida corintiana está empolgada com a boa fase do time. Ainda falando de equipe paulista, o São Paulo quer entrar de vez no G4 e para isso ele vai encarar o Joinville às 9h da noite na Arena das Dunas. O Curitiba, embalado por uma sequência de bons resultados, pega o Esporte no Serra Dourada às 10h da noite. O Internacional encara o Vasco no Beira-Rio às 7h30. Ambas as equipes não vivem um bom momento e o Flamengo vai até a Arena das Dunas pegar o Havaí. Aqui no Rio de Janeiro os torcedores estão no mínimo esperançosos. Os flamenguistas já focam no G4 da competição nacional. Os tricolores querem o título, os vascaínos sair dessa situação delicada e os botafoguenses retomar para se aliar com o título da Série B. Muito orgulhosa, Botafogo até morrer. Esse ano a gente sobe e não vamos fazer igual o Vasco, subir com o time ruim e cair no ano seguinte. A gente espera ganhar não só essa rodada, como também a próxima rodada para encostar cada vez mais. Nossa expectativa é sempre de vitória, né? Como um bom torcedor a gente vai lá para São Paulo para ganhar do Corinthians. Se o Vasco continuar a jogar do jeito que ele joga clássico, tem chance. Os torcedores não perderam a oportunidade de cutucar seus rivais. Freguesada, três já no Flamengo, a gente só está aí, só acumulando clássico, mas agora todo jogo vai ser clássico. Fé no Vasco. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, que ele fique lá embaixo e o Botafogo suba, só isso. O Flamengo vai ser nosso freguenzinho agora, a partir de hoje vai ser nosso freguês. A gente é o melhor do Rio já há muito tempo, tá? O Botafogo a gente nem se fala, o Vasco é o nosso vice, né? Sempre. Falem de nós, mas falem do Botafogo que é líder da segunda divisão e nós vamos subir se Deus quiser. Depois eu te ligo, um beijo. Obrigado.